Música Diretor do Zeral Administração de Finanças do Ministério de Solidariedade Social e Inclusão Rui exposto a TETEN Governo se ilacime o beneficiário reclamante Ba subsídio fim do ano Dolaratos rua cada uma caem Nebedadão ne pagamento lauela Rui exposto explica Governo se ilacime o beneficiário reclamante Tamba lista o beneficiário Cira Laos, Governo, Makassai, Mebe, Rússia e Autoridade Local Cira Tem que ir a nós em Mosca Tinha que ir a né, tamana, fula em dezembro Hoje em dia 14 E tem que ir a fiscal Se está cair O somente fiscal, se está cair 31 Se está Fou vivo Para dar a reclamação Você responde o Fila Fala Isso é Januiro ou Febrero Simplesmente Então, você pode ir a me fazer uma reforma O que é isso? O que é isso? A gente vai fazer uma reclamação Isso é a segunda reclamação Também, desde o início a gente tem uma lista sobre o que tem o seu suco e não tem que identificar o seu nariz. A gente tem um suco que tem o seu suco, mas a gente tem o seu dever, a gente tem o seu decreto. A gente tem uma lista, a gente verifica o seu nariz, depois a gente tem um suco para o suco e a gente tem o seu benefício para identificar, e a gente tem o seu nariz, e a gente reclama que não é o momento, não é para o seu nariz. O momento é o nariz, começa de maio, 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 não é todo, não é maio. Além de ser o seu serviço estrangeiro, se é direito, a gente tem o subsídio no fim do ano. A gente tem o seu nariz, dependemos da família, não podemos decidir a honestidade. A gente tem o decreto de rendimento da família, não é o chefe da família ou não é o membro da família. Se não tem o serviço estrangeiro, por exemplo, na Irlandia, na Inglaterra, você pode fazer mais de 500 dólares, mas não tem o valor regular, mas também tem o rendimento regular. Você pode fazer mais de 500 dólares, não faz sentido, mas a família é eligible. A família não é? A família não é o senhor? Isso é o seu rendimento regular, não é o seu direito. O que é o decreto? O que é o decreto?